Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Pra quem não me conhece eu sou o Jean Esse aqui é o SKTBR, a gente faz todo tipo de conteúdo de skate aqui no Youtube Meu nome é Ivan, esse aqui é o SKTBR E nesse vídeo aqui a gente vai reagir a patins A gente separou 3 vídeos aqui A gente postou o primeiro vídeo nesse formato que foi reagindo a patinete E teve muita gente que pediu pra gente fazer de patins Então deixa nos comentários o que vocês querem ver a gente assistindo aqui Eu não conheço muito de patins Eu não sei o nome de manobra de patins Inclusive, como é que é o óleo do patins? Eu não sei No primeiro vídeo que foi o de patinete Eu tava tipo assim, completamente desfamiliarizado com tudo Nunca tinha visto ninguém andando de patinete direito De patins eu já tô um pouco mais ligado assim Tem um pessoal que anda lá na pista que a gente vai também Mas assim, eu não sei muito o que esperar não Vamos aqui, primeiro vídeo eu vou dar play Play E aqui diz O melhor do rollerblading Editado pelo Ivan Aí Ivan Seu xará Perfeitamente Ó, ok Vários, vários highlights Momentos de ação, aventura e muita radicalidade Uma pessoa semi-nu Tá, o vídeo já começa com um humano descendo uma escadaria gigantesca, mano Nem dá pra contar quantos degraus tem Um bagulho com kink gigante O tamanho da borda Calma Eu não sei se é difícil ter pop ou não no patins, mas no skate é um negócio que tem que trabalhar bastante, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos Só que esse mano aqui, ele pulou um negócio que é da altura do peito dele aqui, ó É gigante Um, dois, três Triple backflip No vídeo do patinete eles tinham dado double backflip O patinho já tá no triple backflip O negócio tá mais sincero A baita de uma roubona Que isso, rodou muito Rodou a beça Caraca, uns fifão também Encaixando patins todo Eu acho que deve ser fifite também, né? O cara encaixou patins aqui, ó Saiu de 3,5, 540, sei lá quanto que girou Isso é uma vela ou é um paralelepípedo? Caraca, tu reparou? A vela desse tamanho O cara passou na vela assim Não sei se é uma vela, se é uma pedra Não sei se eu entendi o que que é, não Correu dentro da borda Antes de continuar o vídeo, ó, vou só pausar aqui Cara, um negócio que eu fico impressionado com patins É porque o skate, ele tá solto no seu pé Então, qualquer coisa que dê errado Você joga o skate longe E beleza, saiu do pé O patins não Então pra você, sei lá, mano Torcer um joelho, tá ligado? Cair feião assim Eu acho que é mais perigoso E aí eu fico meio de cara assim Como os caras não se machucam Ou vai que se machuca, a gente só não sabe, né? Compreendi? Não compreendi Olha esse pé Caraca, que loucura Aí A quantidade de nome de manobra de grind Que deve ter pra patins Não deve ser pouca coisa não, hein? Pimba Só a pontinha do pé Só o dedão Caraca, o maluco deu um grebe no pé dele Segurou o pé e lançou assim Ó o outro Calma aí Esse aqui eu vou ter que contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Alguns momentos depois 29, 31, 32 33 degraus Cara, desci um corrimão De 33 degraus De patins Não, esse aí é pra quebrar o pé Não tem como ele não ter quebrado o pé, né? Só ia na praça 15 Mentira, é nada Ih, não entendi Pera Ih, Leparkour junto Pera aí Um grind no meio do corrimão Tá ligado aquele corrimão Que tem um corrimão em cima e embaixo Ele mudou no de baixo Subiu pro de cima Fez um Leparkour E é isso aí Isso aqui pode ser considerado um 5x grind É a mesma posição Só que com um grab no pé ali Dando uma coçada no pé Enquanto você desliza Cara, eu acho que o patinete me impressionou mais, hein? Porque o patinete não tem muito o que mexer O pé, né? O negócio tá ali, preso O patinete os caras giram Da tail whip A gente descobriu que é tail whip As manobras assim Eu achei mais bizarro Mas patinete tem mortal também O cara mandou um aqui a troco de nada Caraca, a borda muito alta E o casal de idosos ali Assustados Impressionados Com a complexidade da manobra Eu acho que mandar grind no patinete Se é que o nome é grind Eu não sei se o nome é grind Me parece mais complicado do que no skate Porque eu acho que o espaço pro corrimão encaixar Ou pra borda encaixar é muito pequeno E como o patinete tá grudado no seu pé E você não pode sair da manobra Deve ser uns tabaco muito brabo que a galera toma O lance só é que não tem muito como comparar skate com patins, né? Eu acho que o máximo que tem é o fifth Nas bordas e no corrimão Só que é completamente diferente Tipo, o cara dá um aéreo e segura o pé E aí, que grab é esse? Não faço ideia Não segura no skate, tá ligado? Segura só no pé Take, timelapse Lindo demais Caraca Era um Johnson Quase caiu, mas deu certo Aí tem umas double set grande, hein? Ih, rapaz anda no telhado Dá um all ride na estação de metrô Então acabou o primeiro vídeo Vamos pro segundo aqui Melhores manobras de patins inline agressivo Já começa com um dinossauro mandando um backflip Um dinossauro agressivo Assim como diz no título Caraca, mó guepão Lá vai o mano, tem um fogo O cara cuspiu fogo No maluco de patins Ele mandou o que? Um 540 Tomando a cuspida de fogo Mó corrimãozão Então O lance do patins eu acho que é corrimão Os caras pegam uns corrimões gigantescos, mano Ih, parece aquele Nossa Tá Eu ia dizer que parece um pico lá Mas não parece não Muito maior Dá pra perceber que com patins A galera pula de uns picos bem altos Uns gaps bem altos Caraca, mó guepão esse Mano, o bagulho devia ter uns 4 metros Ele lançou um 540 Ai Enterrou a costela Nossa, machucou o cara Ficou com a mão na costela Eita Isso aqui que é o negócio do patins pra mim Sempre que eu imagino alguém mandando a manobra de patins Eu imagino exatamente isso Vai tentar um negócio Cabum Costela no corrimão Não dá pra fugir da manobra, cara Tudo bem que com skate isso podia acontecer também Agora eu vou conseguir enxergar esse patins mais de perto Ahn Tem um lugarzinho ali Específico que eles dão o grab Acho que é no mesmo lugar que encaixa a borda do corrimão Pelo que eu tô entendendo Ó, vai pro lado do telhado Não, andou no corrimão Caraca, gigante o negócio Caraca, esse pico aqui Eita Isso aqui é final de videopart pra mim Maneirão Que isso Corrimão não acaba nunca Vou até voltar aqui Caraca, ele desceu um lance Deu um kink Desceu mais um lance Um kink Um lance Desceu mais ainda Doideira Esse aí foi doideira É legal ver outro esporte compartilhando do mesmo pico Que o skatista anda Isso aí claramente Não, esse aí não Mas vários picos Claramente Um skatista estaria andando também Aí ver um outro esporte andando também Eu acho interessante Esse corrimão aí Eu acho que é grande demais Pro skatista andar Não tinha como descer de skate Só se for um maluco muito psicopata Mais uma vez Assim como no vídeo do patinete Já peço perdão Por não conhecer as nomenclaturas corretas Se eu tiver falando patins E tiver errado O nome for rollerblade Sei lá For inline Se você é praticante do esporte Já deixa aí nos comentários Como que eu devo falar O nome do esporte Ou o próprio objeto mesmo Caraca Ó, esse aqui foi legal também Encaixou com o pé assim Virou assim Virou assim Virou assim Ih, caraca É pedir pra torcer o pé isso aqui, meu amigo Tudo bem que o patins Deve ter uma estrutura por dentro Que não deve deixar Não deve ser tão fácil torcer o pé, não Se for pra torcer Torce a perna toda logo Como dá pra ver Que esse rapaz aqui fez agora, hein Um, dois, três Ih, cadê? Pausa na hora Eita, aqui Dobrou Ixi, dobrou o pé do homem E esse vídeo acabou Vamos ver o próximo vídeo A lenda do rollerblade Brian Aragon Você conhece Brian Aragon? Vocês conhecem? Vocês conhecem Brian Aragon? Eu não conheço Vamos conhecer agora Ah, dá um fifão Ih, esse maluco anda bem Eita, o rapaz anda mesmo, hein Rapaz anda bem Mas por enquanto tá andando na pista Quero ver na rua Pronto Calei minha boca Eu quero ver mortal Igual de cambalhota Ó Deu uma manobra que eu não Não sei o que que é Mas aí segurou no patins aqui, ó Tá segurando o pé Depois ainda trocou e desceu um outro corrimão Nada a ver com nada Isso aqui, rapaziada, não faz muito no skate não, hein Pegar o corrimão E virar 90 graus pro outro corrimão Isso aí não é muito comum não Maneiro Ó, corrimão gigante Ih, vai pular pro outro Pulou mesmo Encaixou com o pé cruzado Que isso, rodou muito Pera aí Ele rodou um, dois, três Calma aí 360 já Ou não Não Difícil de contar O cara roda muito rápido Caraca, andando no meio do mato Ah, é pra rua Um, dois, três, quatro, cinco Cinco giros Um Dois E meio Dois giros e meio É um 360 720 O maluco deu um 900 de patins aqui Acabou Acabou o vídeo do nada O vídeo acabou do nada Minha conclusão É que deve ser muito difícil Parece ser bem difícil andar de patinte Eu não faço ideia como é que anda E pelo vídeo aqui deu pra ver que Mano, é difícil Comparando com o vídeo anterior Que foi de patinete Eu achei o patinete mais bolado Eu achei porque Gira uns negócios Uns tail whip assim louco E no patins não tem muito isso Eu queria ver mais mortal Não teve muito backflip Nenhum front flip Pelo que eu vi aqui Eu diria que o patinete Ele é mais escandaloso Os caras fazem um negócio Mais frenético Assim Então acaba sendo mais emocionante Mas Ainda assim Nesse vídeo aqui Tiveram vários picos Monstruosos Várias escadas gigantescas Uns corrimões gigantescos Os caras descendo E eu acho impressionante E eu acho impressionante A precisão de saber Exatamente aonde pisar Porque você não pisa com o pé inteiro Você pisa com o cantinho do pé Que é uma lateralzinha Que tem no patins ali Que ele encaixa no corrimão e tal É realmente um movimento muito preciso Então Esse foi o Skatistas Reagem A melhores vídeos de patins do mundo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui Não se esqueça Se inscreve no canal Se vocês tiverem alguma sugestão Do que a gente pode reagir Outros esportes Outras paradas aí Podem comentar aí Que a gente está lendo Os comentários de vocês A gente sempre lê Os comentários de vocês Inclusive em qualquer vídeo O que vocês comentarem A gente vai ver E vamos que vamos Tamo junto